Linda e minha linda do meu YouTube, tudo bem com vocês? Gente, estou fazendo um tour aí na loja Marisa E pra começar, gente, eu tô mostrando essa bolsa lindíssima Com esse vestido aí que eu fiquei simplesmente apaixonada, né? Um vestido versátil, que dá pra usar no dia a dia Com essa cozinha lindinha que eu amo E estou mostrando aí para vocês, espero que vocês gostem, tá? Quem gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente e compartilhe, tá bom? E vamos de lookinho na loja Marisa Estou mostrando aí para vocês Olha que vestido lindo, esse azul aí com essa estampa maravilhosa Olha que linda essa calça aí com essa blusa Com essa estampa perfeita E sem contar, gente, que eu amei esse vestido aí Olha que vestido lindo, R$170,00 O preço está um preço super bem camarada, né? E sem contar que essa estampa é lindíssima E é um tecido bem gostoso, fresquinho Que dá pra usar no dia a dia Principalmente que estamos na primavera e verão, né? E como vocês sabem, né? Estampa está muito em alta E nas lojas está tendo muitos looks estampados, né? Principalmente eu tenho visto muitas roupas estampadas aí E simplesmente eu estou apaixonada Olha só que blusinha lindinha, né? E o preço também é um preço maravilhoso Essa blusinha vai ficar linda Com uma calça jeans, um shortinho Ela é linda, né, gente? Sem contar com a cor, né? Essa cor lindíssima, né? Laranja que eu amo E vocês gostam muito de cores mais quentes Ou cores mais nudes Essa blusa aí, né? Uma blusinha lindinha Uma blusa básica Que dá pra ser usada no dia a dia E é simplesmente lindinha É uma gracinha, né, gente? E sem contar, gente, que as roupas da Marisa São roupas boas, de qualidade E um preço super camarada Que cabe no bolso de cada um de nós, né? Olha só como o preço é bom dessa blusa R$ 79,99, né? Um precinho super bom, né? Olha só que vestidinho lindinho Meu Deus, que vestido Uau, que lindinho Pra usar com tênis Eu usaria com tênis E vocês? Vocês usariam esse vestido com tênis? Com sandalinha? Com pasteirinha Olha só Que fofinho esse vestido, né? Uma cor assim Uma cor versátil, né? E simplesmente eu fiquei Apaixonada por todos, viu, gente? Por todos os blusinhos da Marisa São uma gracinha os looks da Marisa Tá? Olha só Mostrando aí pra vocês Terem uma noção Olha só Que blusinha linda Gente, eu fiquei simplesmente apaixonada Por essa saia Tô doidinha pra comprar ela Eu não comprei ainda, tá? Ela tem a dins Tem na cor branca Branca eu não sei se tem na Marisa Que eu não vi Mas em outras lojas já tem Mas essa azul também está lindíssima, né? Olha só que calça lindinha, gente Que calça mais que perfeita, né? E é bom quando a gente compra calça Porque a gente pode fazer vários estilos, né? De lookinho, né? E trocar blusa Mas eu simplesmente gostei bastante dessa calça Um tecido bem gostoso Um tecido bom Olha só essa blusa aí Com essa manga bufante Que linda Olha que gracinha Vocês usariam ela Com calça ou com short Que gracinha, né? Essa blusa Eu fiquei simplesmente Apaixonada Quase surtei na loja Com tantas novidades De primavera e verão Olha só que vestido Gracinha Com essa estampa, né? Gente, como a estampa Está em alta, né? Eu tenho visto, meninas Muita estampa nas lojas, né? Muitos vestidos com estampa Eu simplesmente amo, né? Esse vestido aí, gente São vários modelinhos, né? Várias cores Um tecido bem gostosinho Fresquinho, né? Como estamos em primavera e verão São vários modelos E várias cores, né? Eu fiquei simplesmente Apaixonada Olha só que gracinha Eu gostei mais desse aí, viu, gente? Desse do azul Eu gostei muito Porque eu achei a estampa Lindinha, né? Pra usar assim no dia a dia, né? Com tenizinho Ou com uma papete Vai ficar surreal de lindo Olha só outro vestido, né? Maravilhoso 130 reais 129,99, né? 130 reais Olha só que lindo, né? Nossa Simplesmente perfeito Pra usar com cinto Se quiser colocar um cinto Eu não sei se tira aí Esse Esse cintinho aí Que vem com ele, né? Esse pano Mas Desse mesmo jeito aí Com esse pano Tá lindo Olha só Eu mostrando para vocês Gente, eu gostei tanto Dessa calça laranja Que lindíssima Essa calça laranja E com essa blusa Eu simplesmente Fiquei apaixonada Porque eu amo laranja E vocês? Olha só Eu gostei muito Porque é um tecido gostoso Tecido maravilhoso Sem contar Que esse look Ia ficar perfeito Nossa Eu usaria essa calça Com essa blusa Com tênis Nossa Ia ficar surreal de lindo Nossa Simplesmente perfeito Gente Eu amo cores vivas Cores vibrantes Cores quentes Nossa Chama muito a atenção Né, gente? Mas cores nudes É cores que devemos ter mais No guarda-roupa, né? Olha só Que estampa maravilhosa, gente Que lindo, né? Que lindo Simplesmente Apaixonada E vocês? Deixa aqui nos comentários Quais looks Vocês gostaram mais E se vocês usariam Mais cores quentes Ou cores frias No caso do nude, né? Olha só Então, minha gente É Eu espero que vocês Tenham gostado Desse tour Na loja Marisa Os looks Estão incríveis São looks versátil Tem looks Para todos os gostos Tá? Tem muitas variedades Então Quem gosta desse tipo De conteúdo Curta Comente Compartilhe Me segue Tá bom? Olha só Calça lindinha, né? E bem gostoso O pano, né? Dá pra ver Que é um pano Bem fresquinho Bem gostoso Olha eu mostrando Pra você Pra vocês Terem uma noção E vamos De look Na loja Marisa Está simplesmente Perfeito Perfeito, perfeito Olha Temos macacão Olha Tem um pretinho Base Terem uma noção 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 Terem uma noção